Um susto hoje à tarde em Rio Preto. Um prédio onde funcionava uma clínica médica pegou fogo. O prédio que estava desocupado fica na Rua Voluntários de São Paulo, próximo ao cruzamento com a Rua Independência, no centro de Rio Preto. O local fica em frente ao prédio do Ministério Público. Não se sabe ainda os motivos do incêndio e não havia ninguém na hora do incidente. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas. O caso deve ser investigado.